Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Samuel Bassa aqui falando e no vídeo de hoje aqui no Inbix Academy nós vamos falar um pouquinho sobre os modelos de negócios B2B, B2C, B2B2C. Vamos entender a diferença deles e o que significa cada um desses. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho desses famosos modelos de negócios B2B, B2C, B2B2C. Então, são vários modelos que às vezes geram uma confusão na cabeça das pessoas e estou aqui para tentar exemplificar isso para vocês. Bom, antes de eu falar um pouquinho sobre eles, vamos entender que o que muda é o comprador nesse modelo de negócio. Então, vamos lá. Vamos pegar a primeira sigla, que é o B2B. O B2B nada mais é do que Business to Business, ou seja, fazendo uma tradução livre, empresa para empresa. São modelos de negócios onde a minha empresa, ela vende para outra empresa, ou seja, o meu CNPJ vende para outro CNPJ. Entendem aqui que o meu comprador é um CNPJ, tá? Por isso que se chama Business to Business. Cada modelo de negócio é importante eu saber o modelo da minha empresa, se é mais vantajoso ou não vender para a pessoa jurídica ou vender para a pessoa física. Aí entra uma segunda sigla, que é a B2C. Agora vocês entendem que mudou o comprador. O comprador agora não é mais uma pessoa jurídica. O comprador é uma pessoa física, um CPF, o famoso consumidor final lá na ponta que vai consumir o teu produto. Então, vamos entender a diferença bem aqui. Quando tem uma empresa e essa empresa é B2B, então eu tenho uma indústria, vou dar um exemplo, uma indústria, e essa indústria, ela vende para o varejo. Vocês entendem que da indústria para o varejo, eu estou vendendo o material que eu produzo para um varejista, ou seja, eu estou fazendo uma transação aqui de vender de uma empresa para outra empresa. Aqui se enquadra o modelo de negócio Business to Business. Agora, vamos mudar. Na visão do varejista, o varejista, que é, vamos supor, um mercado, um mercado, ele vende para uma pessoa física, para um CPF. Então, no modelo deste varejo, ele está no modelo de negócios que é o famoso B2C, que é Business to Consumer, ou seja, de empresa para o consumidor, para o cliente final. Então, esse que é a grande diferença nesses dois modelos. Claro que existem vantagens e desvantagens. Se eu vou trabalhar no modelo Business to Business, a vantagem é que o meu ticket médio vai ser maior, porque eu vou vender produtos em alta escala, para clientes maiores. A minha negociação com o cliente, ela pode ser um pouco mais complexa, mais demorada, mas, geralmente, uma negociação, depois que eu tenho um cliente pessoa jurídica, eles são mais duradouros. Eu tenho um longo prazo de parceria com esse meu cliente. Agora, se eu ir do lado do Business to Consumer, eu tenho algumas desvantagens, que o ticket é mais baixo, eu não tenho uma certa fidelidade do cliente, porque ele pode trocar a qualquer momento, só que o giro é muito mais rápido. Eu tenho muito mais volume de vendas quando eu estou tratando de Business to Consumer. Já no modelo de empresa para empresa, eu também tenho desvantagens nesse sentido, que é uma forte concorrência, eu tenho também uma barganha muito grande, porque quem vai comprar de mim, ele barganha muito preço, eu tenho que ser competitivo para valer a pena ele comprar da minha empresa. Então, são modelos diferentes. E um terceiro e último modelo que eu vou passar para vocês, é quando eu tenho Business to Business to Consumer. O que significa isso? É um modelo de negócio ao qual eu faço também as minhas negociações com pessoa jurídica, mas também eu consigo, tenho produtos e tenho serviços que eu vendo direto para uma pessoa física. Vamos pegar o mesmo modelo lá da indústria, que eu comentei que a indústria vende para o varejo? É como se fosse que essa indústria que eu tenho, ela vende para um varejista, que é uma pessoa jurídica, mas também essa indústria pode vender direto para o consumidor final, ou seja, ela vende para um CPF. Então, é um outro modelo que também muitas empresas acabam optando. Espero ter ficado um pouquinho mais claro esses conceitos para vocês. Qualquer dúvida, deixe seus comentários e até o próximo vídeo.